A quantidade pequena de patrocinadores e a falta de ações patrocinadas vem chamando atenção fora da Fazenda 14 e lá dentro da casa também. Hoje à tarde, Pelé, Mil Flores, Kerline, Débora e André estavam na área externa conversando quando eles comentaram sobre a falta de ações patrocinadas. A Kerline se aproximou deles e perguntou se teria alguma atividade. Aí o André disse se poderia ter, né? Sumiu, desapareceu. Aí a Débora disse o seguinte, acho que é porque tem muito palavrão. De verdade, eu que manjo um pouquinho, acho que ficou muito pesado. Amém que eu nunca falei palavrão aqui. É tanto aviso para não falar que eu comecei a entender um pouquinho como que a galera está pensando. Meu achismo, né? Posso estar achando errado, disse a Débora. Mas eu acho que tem certos patrocinadores que não gostam de conteúdo muito over, muito exagerado, conteúdos de ameaça, de grosseria. Por isso que eles sempre lembram, gente, isso é só um jogo. É um jogo que no passado o xingamento maior era cobra caninana. No meu power couple, o auge era falar, cala a boca, falsa. Amém que ninguém pode falar que eu falei palavrão aqui, nunca. A minha filha tem apenas seis anos e eu não vou falar. Prefiro colocar de boba, bafuda, chata, essas coisas normais. Aí o Pelé disse, é porque a Record, ela também é conservadora, né? Aí a Débora sentiu, né? Disse que sim, que a Record é uma emissora bem conservadora. E nisso, gente, as câmeras do Play Plus, elas simplesmente saíram dali e passaram a exibir outra cena. Porque eles já estavam ali, talvez, até falando um pouco demais, né? E o Play Plus não costuma deixar essas coisas vazar aqui pra fora. O fato é que sim, as ações são cada vez menores. Muitas ações não são patrocinadas. Ontem tivemos uma ação com a AliExpress, duas ações, né? A AliExpress fez a prova do fazendeiro e no dia anterior também participou da formação da roça. Só que ainda nós notamos falta, né? Poucas atividades e poucas ações patrocinadas. E os participantes lá de dentro da casa também acham que é por causa do clima pesado da Fazenda 14. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante aqui pra gente do canal do Adalto. Compartilhe esse vídeo, dê o like e se inscreva no canal. Eu volto a qualquer momento trazendo mais informações referentes à Fazenda 14. Beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!